Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, fala galerinha de Baby Dogecoin Pois é galera, estou vendo ali muita gente preocupada porque Baby Dogecoin não fez a queima de aniversário no dia primeiro Isso ali igual eu já falei pra vocês galera, é porque vocês não tem um pouquinho mais de paciência Nós temos que ter um pouco mais de paciência, estamos na chuva e quem tá na chuva é pra se molhar A verdade é essa, sabíamos ali como estavam as coisas, sabíamos que era um mercado de risco Mas em nenhum momento ali eu vejo que os desenvolvedores ali de Baby Dogecoin fizeram algo que desabonasse ali o projeto É estratégico galera, digamos ali, segurar aí esses tokens para serem queimados Porque no momento que estamos ali vivendo ali hoje, tá? No dia de hoje Se tivesse aí essa queima ali de Baby Dogecoin, não seria muito bom para o criptoativo Vocês podem perceber que já viemos aqui fazer um topo, conforme vocês podem ver Olha aqui, topo de ciclo, tá bom? Que eu falo, pra que vocês entendam Topo de ciclo foi feito, tá? E agora nós vamos buscar o que? Ele vai buscar fazer fundo Vocês podem te ter aqui por ideia, quando ele fez essa movimentação aqui também Ele vem buscar fundo Então o que que acontece? Já estávamos ali em topo de ciclo Agora a cripto tende a fazer o que? Ir buscar um fundo, fazer uma desvalorização Até por conta ali do mercado, das notícias que estão chegando E vai dar justamente ali, pelo final do mês Uma época onde ele vai estar fazendo ali fundo novamente E é nesse prazo ali que você vai perceber Que tem uma grande possibilidade de você pegar uma grande alta E ter um lucro maior Por que? Quanto mais Baby Dogecoin cair, mais barato ficar Mais pessoas vão comprar Baby Dogecoin Então essa queima de aniversário ali, ocorrendo na data de hoje Ela simplesmente poderia dar um pequeno up, um pequeno pump ali, né? De curto prazo Para poder ali, depois, voltar novamente aos mesmos patamares Então não serviria de nada Os 50 milhões ali, né? Que serão, desculpa, os 54 milhões ali de tokens, né? Que serão queimados Eles ajudam sim o projeto, né? Pelo contrário, né? Porque existem pessoas falando que esses 54 milhões ali Não ajudarão de nada É o seguinte Quanto menos tokens temos disponíveis no mercado Quanto maior a sua escassez Maior é o seu preço de mercado Então vocês podem perceber que hoje Temos ali a capitalização de mercado De 273 milhões de dólares Estávamos em 235 milhões de dólares Alguns dias atrás Conseguimos recuperar aí pouca coisa Já estamos em 273 bilhões de dólares Então quanto mais tokens forem queimados, né? Diminuir aqui essa quantidade de supply Maior for essa capitalização de mercado Maior será o preço ali do criptoativo Hoje temos um volume de negociação Que está muito baixo, galera Na casa de 12 milhões, tá? 12 milhões de dólares Não chegando nem perto daqueles valores ali Que vimos no passado Mas a verdade é que no momento, né? Essa proposta ali de queima de tokens Se, digamos ali, eles não tivessem feito a proposta E fossem apenas queimados Igual acontece todo mês Vocês estariam falando Ah, mas queimou e não aconteceu nada Lembra que vocês sempre falam Ah, queimou 10,4 milhões E não aconteceu nada Não aconteceu nada Então é justamente para não acontecer isso, né? Para entrar, digamos ali Para não fazer uma queima ali de tokens E o momento que não vai dar realmente resultado Não tem resultado para mostrar Que eles estão segurando aqui, né? Botaram a votação em aberto Para que vocês votem, né? E tenham ali o resultado até o final do mês ali Dos tokens que serão queimados Mas com certeza os 54 milhões Eles serão queimados, tá? Agora resta saber qual das duas será a vencedora Se queimaram todas de uma vez Ou se queimarão ali as duas, né? Digamos ali em dois meses, né? Por exemplo, mais de dois meses O importante é que serão ali 54 milhões de tokens Que serão tirados de circulação Melhorando assim as chances de Baby Dogecoin, né? Chegar a ser listado em alguma corretora grande, né? Porque temos ali algumas outras corretoras, né? Como a Binance Que tivemos ali os rumores De que seriam listados na Binance Mas não foi listado na Binance Então, quanto menos tokens, né? Tiver e quanto mais esse projeto aqui Sobreviver Quanto mais essa capitalização Volume de negociações aumentar A comunidade aumentar E os seus desenvolvedores colocarem os projetos em dias ali Maiores serão a chance Então, precisamos de tempo Dar tempo ao tempo E ter paciência para poder ver o resultado ali Deste token, né? Que é Baby Dogecoin Agora, lembrando que isso aqui é minha opinião, entendeu? Se você não concorda com a minha opinião Respeito o seu ponto de vista E até, né? Te incentivo a criar um canal no YouTube Para compartilhar também Aquilo que você pensa De acordo com a sua experiência Que você tem no mercado de investimento de criptomoedas Porque você ajudando a criptomoeda Baby Dogecoin É o que realmente importa Então, essa queima No meu ponto de vista Agora, não seria satisfatório ali Para a Baby Dogecoin Seria queimar por queimar Mas, no meu ponto de vista Não traria resultado nenhum agora Por conta do mercado Está sendo pressionado para baixo E você vê ali Nesse momento ali Ela com tendência de desvalorização Então, é melhor você pegar um carro na descida Dar um turbo nele ali, né? Acionar o nitro Para que ele vá mais rápido ali E depois consiga superar todos os obstáculos Que estão na frente, né? Porque um carro já impulsionado É melhor do que um carro Que você tem uma ladeira ali Muito ígrime Para subir, né? E realmente você não consegue subir Então, quanto mais ele estiver Em tendência ali de alta Melhor vai ser Para dar esse pump aí Que ele precisa dar Com essa queima de tokens, entendeu? Então, a verdade é essa ali Temos que ter paciência Aguardar o final dessa votação Mas os 54 milhões de tokens Serão queimados aí, com certeza Deixo para vocês aí um forte abraço Não se esqueça de deixar o seu like E a hashtag Baby Dogecoin Até o próximo vídeo E a hashtag Baby Dogecoin